Que você possa, por essa passagem aqui pelo nosso município de Laranjel do Jair, levar boas memórias, boas lembranças e muitas amizades, tá? Que Deus possa sempre te abençoar. Amém! Mas Deus é contigo, vai dar tudo certo. Amém! Vai abençoar essas minhas falas. Faço as falas da deputada Ninda, muito obrigado. As minhas falas. Vamos abrir então aqui? Eu sempre vou assim um pouco, falando muito, o prefeito até já sabe que eu falo muito, né? Mas é lindo, né prefeito? Foi aí, foi aí. Então pronto. Vamos aí, senhora. Vamos? Vamos lá, sim. Agora que é o dono da casa. Vamos. Você que vai no...